E hoje eu tenho pra vocês mais um vídeo nesse canal Eduardo Black e hoje É difícil, é ser difícil, isso daqui é fora do nó, você pode ver exatamente essa austeridade que ela tem nesses recursos da voz Você já soou comigo, né? E aí, você? Não, não é? Não, não é? Não, não é?